E aí, tropa do Load Free Fire, aqui é o Mito, tô com vocês com uma Neltin. Salve, tropinha, pra cima. Então, tropa, hoje eu vou atirar um X1 de MP40 e... Eu tô com medo dessa MP40 Delta, que ela tem história. Tropa, vamos ver aí, né, que a MP tá muito velhinha, o Mito tá ligado, mas vamos ter que dar um jeitinho aí pra ver como é que vai sair, né? Fala aí, Mito. Essa arma aí tá horrível, né, mano? Então é isso, tropa, vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, vamos tirar aquele X1 insano, é nóis. Com certeza eu iria ganhar. Negativo, valeu! E aí, ó, tô sem humilhar, beleza? Tu é doida, é? É isso que eu te falo. MP40, a última vez que eu joguei de MP40, nem lembro. A última vez que eu joguei foi ontem, só morri. E se é aqui, quando não tem MP40? Desertado, desertado, até tem o dinheiro. Beleza, vou de M500, então, e um gelo. Acho que eu ainda não vou ter dinheiro pra MP40 na próxima. Morri. Vou botar gelo, nem é desse tiro aí pra baixo. Eu te dropo gelo e só comprei MP40. Deixa eu ver. 2300. É quando eu tenho dinheiro pro gelo. Era pra tu comprar um capa, gente. Chapa aberta. Ai, meu capa. Opa. E esse capa é de 35, mano. E olha que tu tá sem capa. Você tá botado, parece que você é pelado, mano. Se quiser que eu compre um MP40, eu te dou a minha. Eu tenho duas. É melhor. Senão eu vou ficar sem dinheiro. Tocou no pé. Tocou no capinho. Ai, 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 ai. Ai, um tiro. Ai. Vaza daqui, ó. Ai, nem vi que eu tava preso. Leve um susto. Meu capa foi embora. Fui botando. Então, meio de vindo. Mano, meu capa foi vulnerável ali. Não, deu dois capas. Quebrou o capa. Toca a capinha. Ai, meu Deus, meu Deus. Aê, 7x0 não é, pelo menos. Mano, soltaram um vídeo lá no OnLawd Free Fire. Aquele vídeo lá de você, Léo, nós e o Contra Influenciadores. Matei zero nas duas partidas. Só tava lá com a minha câmera. Ué, é doido, é. Então, acho que tu nem apareceu, ué, no vídeo. O jogador de espinho, ué. Fulou pra esquerda. Ai. Opa. Fuliz, virou. Contou o meu capa, né? Contou. Ó, eu não aberto. Que sequência. 19. 19. Caramba, que bugada de fixo. Ai, sem mirar, não sobe. A capinha não contou nada. Quando eu ouço, arrasta a tecla pra esquerda, bate no teclado. Aí, é p***. Ai, ficou preso. Ah, mano, como é que não passa aí, cara? Quantas vidas tu ficou? Ah, 120. Uma partida toda. Carregou. Foi F, puxei a errada. Mas eu acho que ela ainda, tipo, ela tá ruim, mas tá melhor do que, tipo, um mês atrás, parece. Ah, então. Não sei o que é que fizeram. Mas mexeram nela, pô, eu acho. Estragaram tua arma. Mas, na real, eu acho que ela ficou só pra trás, né? A runca é muito mais prática que ela, porque tem mira. Exatamente. Se tomou um, tomou dois. Se tomou um, tomou dois. Ah, ainda tem capa. Ainda consegui eslamar meu capa ainda. Já era, vai se terminar agora mesmo. Vai nem ser 20 segundos de sessão, gente. Vou sair botando. Se tu for no soviético, tu tá a m***a. Cadê tu aqui? O cara tá camperando, cara. Essa vai ser a minha maior vingadeira. Talvez será lá embaixo. Pulei. Volta a capinha. Picado. Ai. Eu achei que eu morreria ali naquele pulo. E além de eu ter pulado de bocão, a minha mira focou no teu pé. Sabendo que não posso morrer, né? Senão acabou. É, realmente. Fingi que fui, voltei, puli, agachei, peguei pro lado, peguei pro outro. Vai, agacha, vou, agachou. Fingi aqui, fui pra direita, deu um tiro aí. Deu um tran 60. Ele já tá com medo. Pulou na mira, estranhamente estranho. Deslei o capinha. Qual que é a capinha, voltando? Agora eu vou. Pulou botando. Ai, pulou botando faz pio. 5 milhões de capa. Ai, foi F, hein, tropinha. Ai, 1x0 pra lenda. Baseada. Segunda chance, tropa. Espera que agora eu ganho. Pio. Que isso? 95. Que isso? Eu vou te dar um capa mirando. Estilo aqueles caras lá. No tiquitão. Aí é f***. Tem uma capa mirando. NOO! Foi mirando, foi mirando. Aí, tropa desse vídeo. Depois disso aqui, vocês tem que deixar o like, mano. Depois desse capa aqui. Que capinha? Que isso? Um tiro. Para, Elton. Não, vai correr. É um tiro de novo. Eu tava desbugando o meu lado e tu correndo atrás de mim. Ah, agora começamos cedo. Olha o que o cara pensa. Se eu quiser conferir pra carregar. Ai, Elton, 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 Elton. Corre, Elton. Corre, Elton. Tá, tá. VEEEEEEEEEEish! Jura! O que que aconteceu isso aqui, não? Vai pegar a tropa. Isso aqui é tudo pro municipal pra dar mais minutos de vídeo, entendeu? Acontece... Ah, com certeza. Lisonara. Pulei bastante. Capinha de nada. Corre... Ai, não, mano! Eu pensei que tu não ia pular, não. Eu recarreguei. Eu sou louco. Louquinho do Rusher. Tá aberto, que não tem coragem de atirar. Tá bom. Quanto de vida? Quanto de vida. Olha isso. Tu me pegou desprevenido. Revanche. Tu acha que eu não ia não, ué? Bola. Nossa, aqui acho que nem deve pegar, nem gruda. Capo de 15. 16. 16. Ih, aqui não pega mesmo não, véi. 19. 50. 20x5. Ai, mano. Eu dei uns capinha. Ah, não. Não foi tão eficaz. Eu healei uma lock ainda. Agora é ruxadão. Então, pula pra eleição. Ahhhh. Moleque, se tu me empinasse, tu tava muito f***, cara. Se tu me empinasse. Ei, eu desvido que eu perco a partia agora. Nunca comprou nada não, né? Hum, hackzinho. Estilo do Capeli, é... Tu é doido, né? Mas não tem condição. Agachando. Marcado na mão, tu voltei. Marquei também. Morri. Dois capinha. Um tiro. Um tiro. Não quero saber. Não. Ai, ai. Tô com medo. Ai. Um tiro. Não. Não. Já tava sem cabeça. Moleque também. Aí, ó. Revante. Capa 3. Bora. Aí começa tudo. Caralho. Acabar. Acaba não? Boa agora. Ei. Morri. Acabou 16. Para. Para. Ai. Nossa, eu dei uns 3 capinhas de 19, eu acho. Mas foi tudo 4, 5, 5, 4, 4, 7. Meu Deus, mano. Muito peito. Tudo me atirando, me atirando, me atirando. Foi impossível ele tá tentando subir capa. Não é possível isso, não. É o pior que eu tava. Foi muito tiro. Quando tu saia e parava, saia e bala. Acabinei. Eita, essa foi bonita. Essa mereceu o like também. Olha o meu xaringa no olho. É agora. Pra finalizar, hein. Eita. A palavra deslocou. Eu dei muito capa. Ai, essa cautela que a gente tem. Tem que deixar o like, né? Não é um mito. Pra uma revanche, um desempate. Igual quanto foi com o Io. Então é isso. Um a um aí. Meta de like, mito. Tem alguma? Negativo, mano. O que tu falar, eu quero. Então é isso. Deixa muito like aí. Troca para uma parte 2 aí. Tá ligado? Uma revanche aí, o mito. É nóis. Se inscreve. Valeu.